Música Fala galerinha, beleza? E hoje aqui com o jogo novo do canal Blicada, Fairbanks Coach Simulator E olha só aquela Agradecer em especial a galera lá da Aerosoft, mano, valeu? Os caras mandaram o jogo pra nós aí do canal, então Muito obrigado Valeu? E agradecer aí também a vocês os inscritos Porque isso só foi possível E só está sendo possível graças a vocês que acompanham o canal Valeu, molecada Então é só abrir o jogo aqui, preencher ele o meu nome de motorista Eu coloquei como VAS Vocês podem ver que eu tô aqui zero, zero Tudo zero aqui Vamos dar um start game aqui, galera E a gente vai ter que ir acompanhando Porque o jogo não tem tradução, tá? O jogo é em inglês, game mode Please choose a game mode You can change this mode later In Behold Editor Então, é por favor, seleciona aí Tá, não sei o que E depois você pode alterar isso aí no modo No modo rota de editor Editor de rota, enfim Level progression Onde você vai progredir Carreiro Então, modo carreira Ou free play, mano Onde map exploration Não tem rota Não tem passageiros Não tem navegação Não tem estatística Você Start anywhere Inicia de qualquer lugar Em um limited radius All cities Tudo aberto e tal Mano, eu vou dar um free play aqui Só pra gente conhecer o jogo, galera Só pra gente dar uma bisoiada Eu ainda não conheço Não vi como funciona Todas as cidades aqui No modo free play Beleza? Vamos aqui, ó Stuttgart Que da hora Daqui no next Please choose control mode You can change this Mode layer in difficult settings Vamos aqui em arcade, né, mano Como a gente tá iniciando Olha só, mano Date, time, weather Tem como a gente colocar aqui O ônibus que a gente quer Ah, aqui tem que tá em outro nível Pra conseguir Eu não consigo Só o Man, Lion's, Coach Dá pra customizar a parada aí Sei lá, fazer o que quiser aqui Ó Ah, dá pra colocar aqui As pentes Eu vou pôr nessa aqui Beleza? Vamos dar um start game aqui Só pra gente conferir, galera Então vídeo inicial Conferindo o jogo Beleza? E nesse vídeo aí Eu quero que vocês Eu quero que vocês Deixem nos comentários O que vocês querem, galera Vocês querem que eu faça Um modo carreira aqui Nesse jogo? Vocês querem que comece Uma carreira E a gente comece Uma nova série Aqui nesse canal Com Fernbus? Se vocês quiserem Deixa aí nos comentários, galera Beleza? Deixa aí nos comentários Se vocês querem ou não Esse joguinho lançou recentemente Lá na Steam, tá, galera? Tá mais ou menos A R$66, R$70 Não passa disso De R$70 Tá entre R$65 e R$70 Eu não lembro exatamente Se é R$66, R$67 Mas é Não passa de R$70 É próximo a isso Espera download aí Galera Vamos combinar um negócio Então Vamos aqui Esse vídeo aqui A gente não vai começar Uma carreira de nada Do tipo Só tô trazendo o jogo pro canal Eu vou conhecer Vocês também e tal E vamos fazer o seguinte Se esse vídeo aqui, galera Se esse vídeo aqui chegar A mil likes Ó É de boa, mano Milzinho, velho Porra Milzinho é milzinho Se chegar em mil likes, galera Eu vou fazer um sorteio Desse jogo aqui do canal Combinado? Se esse vídeo aqui, então Bater mil likes Eu vou sortear Um Fernbus aqui do canal Esse vídeo aqui Se ele chegando aí Em Mil likes Mil likes Tá, galera Se você ficou acompanhando Daí o vídeo Compartilha com os amigos Com a galera Mas isso tem que ser hoje, mano Tipo Não hoje O dia que eu tô gravando Mas hoje aí O dia que você tá assistindo Confere a data de publicação A data de Não, mano Loading Tá demorando, hein, tio Confere a data aí Do post desse vídeo Eu vou ficar acompanhando também Beleza, galera A palavra nossa aí De Vaz E galera Galera e Vaz Nossa palavra aí Então se esse vídeo Chegar em mil likes Hoje Hoje Nessa data Não é amanhã Se chegar em mil likes No dia do post Desse vídeo Tá sendo postado pela manhã Vocês estão conferindo aí Eu já até tô fazendo isso Pra que vocês consigam Chegar nessa marca Então o vídeo Chegando a mil likes Eu vou sortear Eu vou sortear Um Fernbus Aqui no canal Beleza Nossa, mano Tá Lagadaço, tio Eu preciso da minha Nova placa de vídeo Urgente, galera Go into the bus Consigo fechar aqui? Nossa Tá muito lagadaço Galera Cê tá maluco Preciso de uma placa de vídeo nova Ó, gente Ó que massa Poder entrar no busão Vamos entrar aqui Eita No ponto não, né Vaz Tentar entrar por aqui Galera Não se preocupem Em breve Placa de vídeo nova Aqui no canal Tá Esses lags aqui É porque tá bugada Minha placa de vídeo Aí mesmo Ela já tá um pouco Ultrapassada Enfim Em breve Nova placa de vídeo Aqui no canal Tá Então deem o desconto Por enquanto E é nóis Já aperta o C Aqui, mano Ó Doors Reixes Não sei das quantas Vamos dar uma volta Aqui, galera Agabuzina Ó, se liga que da hora Vamos dar uma voltinha Então de busão Nossa, mano Acho que eu subi Em cima da calçada Né, galera Tá, eu queria manter A câmera estática Ó, você clica aqui Com o direito Ele dá um zoom, mano Olha que detalhado Que bonito Ah, aqui as câmeras, mano Nossa, mano Quase tô matando a galera Galera, então é o seguinte Como eu falei Dá um desconto Pelo lag aí Eu sei que vai ter gente Que já vai vir E falar assim Nossa, Vaz Que lagado Que não sei o que, mano Em breve Placa de vídeo nova Aqui no canal Beleza Então dá um desconto Pelo lag aí E é nóis, molecada Vocês vão ver Não só esse jogo aqui Mas outros jogos Aqui no canal Vocês vão ver Com maior Qualidade Beleza Então mais Um motivo Pra vocês Deixarem o like Nesse vídeo aí E vamos bater Os mil likes Galera Lembrando mais uma vez A gente ter combinado Entre nós aqui Chegou em mil likes Eu vou fazer um vídeo aí Com uma promoção De FernBuzz E vou sortear Um FernBuzz Beleza, molecada Vamos dar uma volta Enquanto isso aqui Eu não tô jogando No G27, tá, galera Deixar claro Pra vocês Furando o sinal Mesmo E é nóis Nossa, olha a renderização Das coisas, mano Como tá feio Isso, Vaz Preciso melhorar Urgente, galera Mas como eu falei Pra vocês Fiquem suce Que em breve Placa de vídeo Aqui no canal, tá Até mesmo Pra gente poder Fazer uma série Se vocês quiserem Desse jogo Aqui no canal, tá Porque pelo que Eu tô vendo aqui Sem chances De fazer uma série De FernBuzz Com a minha placa De vídeo atual, galera O meu PC Já tem uns 4 anos 4, 5 anos Que eu tenho ele Eu vou precisar Mudar minha placa Então, beleza Mas em breve, galera Fiquem suce E deixa nos comentários Do vídeo O que vocês querem Vocês querem Que eu faça a série Desse jogo Aqui no canal Vocês querem Que eu faça Só vídeo zoando Será que tomba, mano? Vamos testar Puta, vai botando Guardia Rei Será que deu dano Lá por fora? Nossa Pega esse Blur, galera Vamos bater de frente Com o NPC A hora que tiver vindo um Pra gente ver O que vai dar Ó, estamos a 101km por hora Ali, mano Pega essas marcas No asfalto, hein Tô jogando no tecladinho Galera Lembrando mais uma vez Nada de G27 Estou no teclado Aí um NPC Vamos bater de frente Vamos ver o que vai dar Porra, não consegui, mano Por causa do lag Nossa Fui de brado, mano Tomei um olé ali, hein Agora vai, hein Galera Que isso? Que batida foi essa? Parece que eu bati Numa almofada Sai no campo lá Vamos ver até onde o busão vai Nossa, mano Muito lag Acho que eu cheguei a bater Numa parede, tipo Invisível Tá ligado? Nossa, mano Tá me dando vontade de vomitar Vem Ó lá Nossa, muito lag Muito lag Muito lag Meu Deus Campanha Vaz Troca logo a placa de vídeo Bacana o joguinho, hein Galera Deve ser da hora Fazer uma campanha aqui Bem parecido com o seu concorrente Bus Bus Simulator 16, né, mano Bus 16 Bem parecido Uma parte que parece neve Eu sei lá Não, não é neve Bom, não sei Ó Eita, moleque Debrado, hein Usininha E é isso aí, galera Beleza? Videozinho só conferindo o jogo aqui Por cima e tal Eu queria fazer mais algumas coisas Mas eu não tinha aberto o jogo ainda, tá, galera? Eu não sabia que tava com esse nível de lag Eu não tinha a mínima ideia Então como tá com esse lag aqui Não vai dar pra fazer tudo o que eu pensava Vocês tão vendo que a gente tá pegando umas estradas aqui Tão conferindo um pouquinho aí Como que tá da hora Eu apertei um B ali e apareceu aquilo ali Nossa, mano O bagulho saiu aqui por cima do guardrail Você é louco Então é isso, galera Mil likes Eu faço o sorteio De um Fairbuzz desse aqui Mas vocês tão vendo E tem que ter um PC bem daorinha Pra poder rodar esse jogo, tá? Tem que ter um computador bem bacana, velho Que o meu PC nem tem a configuração tão ruim assim E tá sofrendo Tá tendo que pedalar E mesmo assim tá com lag Mas como eu falei Mais uma vez Eu vou trocar a placa de vídeo Então não me enchem o saco aí Os haters Que vão vir Ah, moleque Não sei o que Então em breve eu vou trocar Beleza, galera? E é nóis Ó Mais uma vez Não se esqueçam Deixem nos comentários O que vocês querem Se vocês querem uma série aqui no canal Deixa aí o que vocês tiverem a fim de falar pra mim Deixem nos comentários Valeu, molecada Muito obrigado a todos vocês A todos os inscritos Por estarem acompanhando o canal Ó, travando da hora Tamo junto sempre, meus queridos É nóis Deixa o like aí, hein Não se esqueça Joinha Favorito Compartilha com seus amigos Naqueles que me dissem britão Fiquem na paz Abraço do Vaz E até a próxima Fui